Fala pilotada sem salário, como é que vocês estão? Tudo bem, né? Eu sou o Rodrigo e você é muito bem-vindo aqui ao canal Antena Games Maior canal de dicas de F1 do Brasil Vamos lá, setup hoje pra vocês, pista do Japão, né? Pista técnica, difícil Mas muitos gostam, muitos odeiam também Mas é uma pista que eu gosto, tá? Desafiadora Vamos lá Eu vou passar o setup pra vocês, tá? Mas pra quem quiser o vídeo completo Estratégia de pneu pra corrida Traçado ideal da pista Onde você vai frear, que marcha você vai fazer as curvas Uma volta rápida no final que eu dou pra vocês verem como é que pilota É só se tornar membro, tá? Contir aí de um refrigerante por mês Você pode assinar um mês, copiar os vídeos aí, os setups E desvincular, não tem problema Tá? Vocês me ajudam, eu ajudo vocês Vamos lá, setup bom Setup com muita asa, tá? Precisa aqui, eu vou falar dois ou três setups pra vocês No vídeo dos membros eu falo umas cinco, seis formas de setup aí pra vocês testarem, tá? 48, 44 48, 42 48, 40 Se você achar que tá com muita asa, vem cá 44, 40 44, 38 Tá? Testem aí Transmissão 50, 50, 100 Se você jogar com controle de tração Pode pôr aqui 60, 65 O resto deixa igual Suspensão é a mesma coisa aí Tudo pra esquerda, tá? O padrão Tá funcionando muito bem assim Suspensão Aqui pode deixar Pode deixar 18 Um pouquinho mais macia 41, 4, 18, 4 Altura 28, 60 Tá? Freios Eu uso 100 56 Ou 57 Depende Do desgaste do pneu Se estiver muito desgastado eu mudo durante a corrida pra 57 Aqui 56 Fica bom Se você usar freio ABS Diminua aqui 54, 53, 55 Tá? Dá pra mexer aqui Mas freio ABS não vai travar, né? E os pneus, pessoal Nesse jogo tá mais cheio, tá? Deixei os pneus mais cheios Pra eles aquecerem menos Se você deixar o pneu murcho Ele vai Ele vai Super aquecer E vai desgastar mais E vai ficar horrível, tá? Dá pra você controlar isso aqui, ó Que nem no Japão Se o pneu da frente Esquerdo Estiver aquecendo muito Você enche ele E se o dianteiro direito Aqui É o direito, né? Se o direito Estiver aquecendo menos Estiver ali com 90 graus 90 Você vai diminuir a pressão dele aqui, tá? E aqui Você O esquerdo que aquece mais Você coloca ele mais alto Que ele vai aquecer menos Vai ficar na temperatura mais ou menos ideal E aqui se você abaixar a pressão A questão do equilíbrio do carro não muda, tá? Você pode abaixar a pressão aqui Um pouco Que Ele vai esquentar um pouco mais, tá? Tanto o dianteiro direito Como talvez o traseiro Se ele aquecer menos Mas aí você tem que fazer o teste aí Entenderam? É tranquilo, né? Mas no geral Os pneus estão mais cheios Porque Se deixar a murcha Eles super aquecem E aumentam o desgaste E fica muito mais fácil você rodar Espero que eu tenha ajudado aí Coloca nos comentários aí Se te ajudou Se o setup ficou bom Se você testou aí Ficou legal Setup rápido Seguro O carro vai ficar na mão pra vocês, tá? E se você quiser o vídeo completo Só se tornar membro aí Vai me ajudar demais, né? Vai ajudar o canal Então um abraço carinho Azeite do Rodrigo Tudo de bom pra vocês Fui Azeite do Rodrigo Azeite do Rodrigo